Você que se liga na Globo, a mística da camisa 7 está em campo no estádio Newton Santos. Lutem por nós, esse é o enorme mosaico que a torcida do Botafogo faz. Bem-vindo a Libertadores da América, autoriza o Ançoto. O comando está valendo a taça Libertadores da América. É jogo de muita entrega. O Roger subiu, chegou o Baeza acordando, a bola caiu no Ayrton, experimenta Ayrton! GOOOOOOOL! Glorioso! Levou a bola para o Maldígio, levou a bater esquerda para o Terrião, a bater no zagueiro. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Atapou! GOOOOOOOL! 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 Atapou! GOOOOOOOL! E aí vem eles! Aí vem o jogador do Botafogo e o Olímpia! E olha o Mosaico, vamos ver o que o Botafogo vai aprontar! Minha vida! Minha vida no Mosaico do Botafogo! Contativa para o Roger na entrada da piscinária! Pintão! Gol! 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 Pintão! 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 Finalizando o Mundo! Gol! Do Olímpia! Uma paga na fase de cruz do jogador. O jogador Soltis, um tiro, Fernando! O jogador Soltis, um tiro. O jogador Soltis, um tiro. O jogador Soltis, um tiro. Cadito Fernandes, o animado de mundo, ele desvendeu Cadito Fernandes, herói absoluto, o defensor do seu tio-me-coo. Escrevam a história de um recado nesta quarta-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri